Eu não sei vocês, mas eu estou vendo assim Nossa Senhora com o braço erguido assim, ó. Tá vendo? Né? Viva Nossa Senhora! Viva Nossa Mãe! Repita comigo, eu sou feliz por estar vendo esse vulto de Nossa Senhora. Eu sou feliz por estar nessa obra de salvação de Nossa Senhora. Eu sou feliz por ser um filho escolhido de Nossa Senhora. E eu queria ter um filho assim. Viva Nossa Mãe! Agora sim, vamos em paz, lá na nossa barraca tem a minha pasta rica, a minha macarronada, gostosíssima, quentíssima, saborosa, esperando por vocês lá, tá bom? Vão lá, comam, levem pra casa. E por favor, Adriana Azevedo, meu anjo, leva uma porçãozinha pra minha querida Vânia também, que eu soube que ela gostou, fez muito bem a ela. Por favor, leva uma de presente pra ela, pra mim, tá? Pra ela poder comer, nem que seja um pouquinho, tá bom? E Dona Terezinha, se a senhora Débora estiver por aí, leva uma também pro meu querido Júnior, que é fã da minha pasta rica. Ele não pode ficar sem, tá bom? Beijo pra todos. Tchau, 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 tchau!